Alexandra, é senso comum na população falar em inventário e logo vir burocratização na cabeça. Apesar do pessoal do meio técnico acaba sendo mais simples, mas eu acho que o senso comum é que é um processo burocrático. Nos últimos anos, teve algum avanço para melhorar ou para agilizar todo esse processo ou não? Olha, na verdade eu vejo pela questão da divisão dos ritos. O inventário extrajudicial já é um exemplo para desburocratizar. Nossa! Desburocratizar. É trabalho. Até para falar é burocrático. Então é isso. Só que assim, o inventário extrajudicial foi uma ferramenta e a questão também do valor dos bens para entrar dentro, fora as condições de incapaz, que vai ter que tradicionalmente ser o inventário, a abertura do inventário, porque vai ter que ter a figura do Ministério Público, tudo. Mas existem outras duas hipóteses, que é o arrolamento comum e o arrolamento sumário, que é quando os herdeiros eles estão no terreno amigável, mas precisa ir para a forma judicial. Ou optam, né? Ir para a forma judicial por questões de custo, outras situações envolvidas, questão até de ser pedido uma alvará judicial para venda. Então assim, existem essas outras hipóteses, que também dão uma certa celeridade, porque ele quebra algumas etapas de procedimento, com relação ao recolhimento de imposto, com relação à apresentação da partilha de bens, né? Porque existe um regramento formal. Você faz a abertura do inventário, depois você faz as primeiras declarações, depois daí você faz o plano de partilha, e aí o juiz sentencia, homologa aquilo, isso na questão amigável. E tem a questão da etapa do recolhimento do imposto, que é feito um processinho à parte, junto ao posto fiscal, que é uma autodeclaração. O próprio advogado entra, abre esse processo, preenche os dados. Então assim, dentro de um regramento, eu consigo ver essas hipóteses que auxiliam e facilitam para a gente desburocratizar. Tem informatização também, ajudou? Porque a gente teve até cartório eletrônico hoje, né? A informatização também ajudou a acelerar esse processo? Sim, bastante. O processo eletrônico também facilitou bastante o trâmite. O que é aquela coisa, né? O processo físico, os processos antigos, você depende do exercício humano ali. Então é um escrevente que pega o processo, coloca numa fila, depois vai para outra fila, para juntada de petição. Então o processo eletrônico é um clique, né? Então, e isso também facilitou no recolhimento do imposto também, porque agora a gente abre o processo, o processinho administrativo lá. Então também você só depende do funcionário, do agente fiscal ali para ele analisar a questão do imposto. Mas tudo agora é eletrônico, é automático. Antes não, você tinha que agendar um horário, descer no posto fiscal, com a cópia do processo, com tudo xerocado, fazer o protocolo lá, aí era mais uma pilinha ali para resolver. Então o processo eletrônico facilitou, eu acho que isso não só inventário, em tudo. Em tudo. Foi uma mudança de costume, gente. É muito interessante, porque isso demoraria, eu acho que anos, para ficar eletrônico. Teve que ser na marra, né? Com esse momento da pandemia, Marcia, você fala, acelerou demais. Demais, em todos os setores, tanto administrativo como judicial. Coisas que não aconteceriam, acho que em uns 10 anos ainda. Foi. E agora é. E vai ter que se adaptando, né? Agora é a realidade, sim. Não tem como regredir mais. Não, tem coisa que vai voltar para presencial, talvez as audiências, algumas outras coisas, mas hoje viu que dá para fazer eletrônico, né? Mas eu creio que mesmo tendo as audiências voltando presenciais, não haverá mais aquele tabu que existia até pouquíssimo tempo atrás, né? Eu vejo, né? Lógico que eu não sou operadora do direito, mas a gente transita. E aí via muitas vezes até parte de advogados mesmo com... Olhando a teleaudiência com uma certa suspeição. Hoje já não é, né? Hoje já é muito bem vista a teleaudiência, né? Ver como facilita a vida das pessoas, né? Tem algumas dificuldades, né? Que tem gente, tem dúvidas quando é ouvido testemunha, por exemplo, trabalhista. Se há essa instrução, se pode estar sendo induzido alguma coisa, mas tudo vai sendo resolvido. E talvez algumas sejam presenciais. Até a doutora Leide falou isso, né? De, por exemplo, às vezes o juiz está na casa dele, ir lá no fórum, ir à testemunha. Então, algumas partes presenciais, as outras não. Formato híbrido, né? É, híbrido, então... Ele reúne ali o presencial com distância. Dá para fazer essa jogada, né? Mas até assinatura eletrônica vem para facilitar, né? Imagina a pessoa ter que assinalar a caneta, tudo. Às vezes a pessoa tem assinatura eletrônica, já dá a sinalização digital ali, já ajuda bastante coisa, né? Sim.